e aqui ó é a temperatura ideal para os condorninhos quando nasce depois sair a chocadeira lá com 37 graus e ponto 8 38 graus mais ou menos então elas são animais que não aguenta frio de forma nenhuma se ela baixar de 35 34 graus elas começam a morrer então aqui eu fiz um um pinteiro aqui para com a dorminha aqui ó um porta de guarda-roupa bem vedado aqui ó eu botei um pano e tem uma tela aqui nessa parte aqui também eu abro ela também se quiser olhar por dentro que eu abro aqui também mas tem que ficar vedado 100% vedado bem vedadinho foto de guarda-roupa aqui e a temperatura aqui ó 57 de umidão tá agora 36.3 para desenvolver e não morrer se ela ficar menos do que isso aqui ela morre tudo o pessoal achar que tá algum problema ou doença não é é o frio que ela acaba morrendo botei botei duas lâmpadas aqui com o espaço grande para poder ir aqui com 43 ou 2 metros botei espaço grande para poder elas ficar à vontade com duas lâmpadas aqui dentro e é o pinteiro de cordão lembrando que a temperatura tem ficar sempre acima de 34 até 37 tá bom botei 36.1 36 aí para ventilar um pouco no dia se a pessoa quiser também olhando a temperatura sempre olhando a temperatura 36.1 se tiver menos aí fecha um pouco aqui eu coloco a toalha para fechar aqui essa parte da tela de noite das duas luz ligada direto de dia só pode achar uma luz da primeira não chegar o calor uma lâmpada só ligada e deixa mais aberto um pouco mas separando aqui para não eu cair de 34 se baixar 34 for para 30 28 com certeza vai perder muita cordão e aí e aí e aí